Fala pessoal do TV Cifras, tudo bom? Na videoaula de hoje vocês vão aprender a música Stratosfere da banda Stratovaris. Eu estou usando aqui o amp da Stunner, o G240, se inscrevam no canal e vamos dar uma olhada aí como é que ficou a versão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então, lento agora para vocês acompanharem com a TAB. Então, saindo da pré-intro, a gente entra na intro da música. E ela fica assim, ó. Então, vamos lá, galera. Aqui, no caso, a gente vai estar sempre usando a paletada alternada também. Toda a música vai ser em paletada alternada. Então, aqui o que vai mudar? São duas coisas, né? No caso, a segunda parte da intro, que ela fica... E esse lequezinho aqui, ó. Então, vamos lá, ó. E aí 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 Então, galera, saindo da intro A gente entra na parte A da música A parte A da música, ela vai ser uma sequência de arpejos, né? Lá maior Dó maior E aí E aí Dó maior Dó maior Fica assim, ó. Então vamos lá, galera. Lento agora pra vocês acompanharem com a Tab. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas no caso aqui eu tô passando pra vocês como é tocado no CD. Então, galera, saindo da parte A, a gente vai entrar na parte B, que é um riff, né? Que é muito usado em música clássica. Lembrando, galera, que aqui no caso palhetado é sempre alternada. Então agora eu vou passar lento pra vocês acompanharem com a Tab. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, só pra fazer sentido pra vocês, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E agora a gente vai entrar aqui nessa frasezinha neoclássica, fica assim, e aí a gente resolve então fica um Lá, Lá 5 no caso, então lento agora para vocês acompanharem com a Tab Então agora eu vou fazer a parte B toda numa velocidade um pouquinho mais lento só para vocês terem uma referência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, saindo da parte B, a gente entra no especial 1 da música. O especial 1 da música, ele está na tonalidade também de Lá menor harmônico, mas é uma parte assim mais baladona, e a gente vai trabalhar com muitas frases melódicas, então vamos usar o captador do braço aqui no caso, fica assim ó E aí E aí E aí E aí a gente repete de novo, só vai ter uma diferença no final. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá galera, lento para vocês acompanharem com a Tab Lembrando também, para a gente abusar bastante em todo intervalo de nota, toda hora que a gente der uma sustentação de nota, a gente pode dar uma exagerada boa no vibrato. Então fica assim ó E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No caso aqui a gente vai estar usando Arpejos Lá maior Depois arpejo Sol maior E arpejo de Arpejo de Fá maior Também Então fica assim E arpejo de Fá maior Então galera, agora lento Vamos lá Fazendo um slide aqui E arpejo de Fá maior E arpejo de Fá maior Então galera, acabando o especial 2 A gente volta pra intro A intro vai se repetir por 6 vezes A gente volta pra essa parte aqui Isso aqui vai se repetir por 6 vezes E depois a gente entra no final da música Que é isso aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Então galera, agora lento pra vocês acompanharem com a tab Três Três Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aí vai vir aquela contagemzinha Se você não tiver a casa 22 na guitarra que pode acontecer No caso a gente vai usar aqui No caso a gente vai usar aqui a nota Lá Então fica No caso aqui na corda Mi No caso aqui na corda Mi Casa 17 Então galera Já passei todas as partes da aula pra vocês Mas não sai do vídeo ainda não Olha só Eu vou passar aqui na corda Mi Eu vou passar umas dicas pra vocês É o seguinte Como vocês viram na aula No caso aqui na corda Mi No caso a gente usou muita paletada alternada Aí a pessoa decora e faz assim E você não vai chegar infelizmente a lugar nenhum fazendo isso Então o certo é você estudar com o metrônomo Fazendo nota por nota Vocês podem ver que eu estou alternando todas as notas Então toma cuidado pra não atropelar Estudar devagar as frases Eu passei bem lento E o vibrato também Mais uma coisa É o band Naquela parte No caso no especial 1 da música A gente tem Essa frase aqui Então repara o que eu faço aqui na hora do band Eu sujo as cordas de cima Se você olhar aqui pra minha mão direita Olha de onde eu estou puxando o band E aqui na hora que a gente vai dar o Lá duas vezes Eu faço assim Eu abafo a corda A corda Mi e a corda Lá E toco aqui só na corda Ré no caso Então galera Essas foram as dicas da aula de hoje São macetes As dicas Pra vocês melhorarem a paletadinha O band Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Pra vocês estarem recebendo aí As aulas sempre atualizadas E deixe seu comentário aí Que a gente sempre vai estar respondendo vocês Abraço galera E até a próxima aula Tchau 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 Tchau